A Ilha do Conguedo Nós tínhamos ali a Ilha do Conguedo. E pronto, desde os 6 anos que me lembro, íamos para lá e já nadávamos, porque atravessávamos todos os dias levar o gado, apresentar o gado por lá, trazer lenha, cultivar o milho. E então, os mais velhos metiam medo às crianças que havia uma velha, para a gente não ir para o rio, porque era perigoso, andarem sós, mas não fazia caso. Havia uma velha de sete ganches lá, que apanhava os rapazes e tudo. Mas a gente não ligava muito à velha de sete ganches. Íamos lá, andávamos lá no rio, por exemplo, ao domingo, tenho saudades daquele tempo, porque juntávamos ali para aí 40, 30 moças, tudo com o gado, íamos para ali já por causa de um domingo de manhã, depois tomava-se tomar banho. Chegava um ganche, olha, Ana, não quero tomar só, vamos outra vez para a água. Andávamos naquilo todo dia. e então havia a história da velha de sete ganches, para meter medo à gente, para não irmos para o rio só. Era uma gancha, a gente sabe que é uma gancha, não é? e... Imaginava. A imaginação... Cada um tinha a sua descrição. Mas não pegava muito. Cada um descrevia como... A gente era assim no bote, a gente estava a dizer essas coisas, temia-as, não é? As velhas diziam, tínhamos esse medo, essas coisas, a gente temia-as. Tchau, tchau.